Viviane Araújo vai mostrar seu marido Guilherme Militão colocando o Joaquim pra dormir e ela lá também do lado dele, ajudando vai mostrar também ela fazendo massagem e também vai mostrar a hora do mamar do Joaquim mas antes de assistir, peço por gentileza que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like e bora conferir o vídeo sempre junto segura segura o que? pior tá brabo aí meu Deus segura só mais um pouquinho, vai segura eu não fude, Deus vem vem mamá, vem vem filho meu Deus meu Deus mamãe vai te dar peitinho gostoso não esqueça de deixar seu like e o seu comentário e até o próximo vídeo eu não fode